Muito bem... Hã... Que? Salve rapaziada, começando mais um Feio no SKTBR pra vocês, esse quadro aí que a gente traz os melhores tombos dos inscritos aqui do canal. Vocês marcaram a hashtag Feio no SKTBR nos tombos de vocês, postaram no Instagram, selecionamos os nossos preferidos, os que a gente achou mais interessante pra mostrar pra todo mundo aqui no canal, então muito obrigado pela participação de todo mundo, e tem premiação da CB nesse quadro. Esse quadro é patrocinado pela CB Skate Shop, então o ganhador mano, vai levar pra casa dois shapes de marfim da CB com duas listras emborrachadas, e um jogo de roda 747 também. E o vídeo que a gente escolher aqui, a gente vai escolher num critério aleatório, é o vídeo que a gente gostar mais, seja lá por qual motivo, cada vídeo que a gente faz varia isso, então fica até o final aí pra ver qual foi o nosso vídeo favorito. E não sei se vocês perceberam, mas ó, agora tá uma estrutura diferenciada aqui. A diferente aqui. Pegou a captação dupla aqui de áudio. É, primeiro vídeo com essa estrutura aqui, vamos ver se vai dar certo, deixa nos comentários aí se a qualidade do áudio tá legal, se vocês gostaram. Comenta aí. Deu ruim gás. Ué, ué. Eita porta. Quebrou tudo. Eita porta. Imagina tá um parente tomando banho atrás. Imagina, cheio de sabão assim. Isso aí, galera. Eu tô imaginando assim. Ai, caraca, ia ser um meme clássico universal da internet, velho. Seria daqui pro mundo esse vídeo. Ué. Que bobeira. Muito aleatório, mano. Fica que ele rolou igual o herói mesmo. É. Olha. Primeiro tombo, pra depois o acerto clássico, né? É, normal. Eita, enrolou na perna. Caiu tranquilo. O lado administrou bem a queda. Só um susto. É. Nossa, o sapateado que tem que dar nesses tombos assim, é osso. Vê o acerto desse nozão. Olha, confiante, ó. Muito bom. Ih, a linha. Ih, a linha. Mandou a linha. Tombo sincronizado. E sem áudio. Vamos ver. Caiu um ali atrás, a outra. Nossa. Coitado. Lixo é maneiro, hein? É, fala isso. Customizado. Nossa. Que isso. O chão tava mole. É. O chão grudou ele. Agarrou ele só. Nossa, moleque. Nossa, meu. Você tá bem? Eita. Ih, já vemos pelo cano. Ele foi pisar no caixote ali com o pé esquerdo, ó. É. Não tinha mais caixote pra pisar. Eu acho que se o caixote fosse maior, ele ia cair de bunda na cantoneira. É perigoso isso. Editado no InShot. Nossa. A revolta do skateboard. Isso daí é uma evolução do primo bunda. Cai de primo, depois cai de bunda. Primo bunda com tapa na cara depois. O cara atapultou o skate pra cima. Mano, eu fico imaginando o desespero dele agora. O skate só tentou se proteger. Só conta, né? Eita. Memes. A Elisângela foi boa. É. Nossa. Eita, a Angela foi braba. O domingo foi o melhor, hein? Não dá pra entender o que aconteceu. Tipo assim, o que ele queria fazer. Eu acho que ele tava devagar, o skate não correu o suficiente. Só que quando ele foi sair, mano... Eu acho que ele tentou sair do skate. Mas não conseguiu. E aí... Caraca, tristeza. Já imagino. É. Foi isso mesmo. Muito certo. Nossa. Esse aí foi igual da ratoeira mesmo. Ih, Matheota. Pareci dois metas seguidos, hein? Não, eu quero... Tomou um esporro. Porra. Um esporro cortado. E eu quero apontar o detalhe para a perna dele. Que tá muito torta. Muito torta. Olha isso, Matheota. Conserta essa perna aí. Uma pausa rapidinho, só pra dar um recado importantíssimo pra vocês, rapaziada. Se vocês não estão ligados, a gente vai lançar um curso de skate pra iniciantes. Esse curso vai sair nas próximas semanas, então fica de olho aí no canal. Quem é membro vai ter desconto também. E no lançamento a gente vai dar um desconto legal pra vocês também. Então fica de olho aí, porque, mano, curso mais completo de skate pra iniciantes que vocês vão ver nessa internet vai ser o nosso. Então esperem aí que vai vir coisa boa. Gustavo pra Street League ou aquele campeonato de skate mirim? Sim, não. Pra evitar problemas, já que essa pessoa aqui, o Gustavo, é um menor de idade, a gente vai mostrar parte do tombo dele, porque aí o YouTube não tem do que acusar a gente. Enfim, não dá pra ver nada. Não aconteceu nada. Gustavo está bem. Fica aí na imaginação de vocês o que aconteceu aí. Eita, mas o... Comeu, 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 comeu. A gente pegou, hein? Meu, comeu, 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 comeu. Comeu? Não. Meu, comeu, 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 comeu. Caraca, moleque, eu ouvi ao contrário. Caraca, que engraçado. Ele cai ali do nada, você só vê a perna dele passando aqui, ó. Meu, comeu, comeu, comeu. Moleque, eu entendi o moleque passando, correndo, falando, comeu. Comeu, comeu. Eu comeu, comeu, comeu. O que vocês ouviram? Então, pois é. Mas agora eu entendi o que é. O que é o vestido? É azul ou é dourado? É, comenta aí o que vocês ouviram. Hackstorm. Ei. Evolução. É. Do Prima Bunda. Ah, mas ficou no suspense. Mas foi bunda. Eita, treche. Lá vem. O famoso Prima Bunda, já disse ali o Davi Souza. Howl of Meat. Hashtag casa. Ah, tá em casa. Ih, olha com a lista do SKTBR. Olha. Ih, assistindo o SKTBR. Nossa, eu achei que ele fosse derrubar a TV, fosse cair de cor. Imagina. Que vídeo é esse? Opa, tem o Breno. É a Street League. É a Street League, né? Certeza que é a Street League, é. Isso que é fã. Ele tá com a lista do SKTBR, assistindo o SKTBR e lançando a tendência do SKTBR, que é o Prima Bunda. Exatamente, e assistindo um vídeo antigo. Ou seja, ele se importa com o conteúdo. Não é descartável pra ele. Ih, lá vem. Na chuva, sem nose. Sem roda. Sem cara agora. Ai, mano, ele bateu tudo que ele podia bater. Ele bateu o joelho, depois bateu o cotovelo, bateu o peito, bateu a cara. Ele saiu abalado, perdido, não sabe pra onde vai. Mas ia ser maneiro, eu só não sei qual que era o objetivo final da manobra. Não sei aonde que ele ia terminar essa manobra. Pior que passa um mano de manuel mó de boa depois. Caiu igual o bosta, amigo. Legal. Incentivo legal. Que incentivo. Oh my God, suck it head, my friend goal. Quer dizer que o tombo foi na gringa? My friend goal. Não entendi nada. Ué, ué, ué. Ué, gente. Outro aqui. Rindo muito. Rachando o bico. Eita, tava cansado daí todo. Caraca. Muito bem. Quem? Hã. Que? Que? Esqueci que eu tava na ponta. Não é possível, mano. Não deve ter sido fake esse bagulho. É, não dá nem pra dizer que foi fake porque se foi, você é um excelente ator, um excelente dublê. Um belo meme. Essa é a música do Emily Tree. Como é o nome dessa música? Acho que é Midnight City. Primo no Gap. Hum, hum, hum. Esse é o Primo Bunda Cova. Primo Bunda Funeral. Próximo. Que céu bonito. E agora é pra completar. Eu acho que... Eu já percebi que o fail no SKTBR, ele segue algumas tendências automáticas, assim, que surgem por acaso. Nesse vídeo já tem quatro tombos, três, desse jeito aqui, sei lá. Na moral. Ai. Tá brenda. Mergulhou. É porque eu acho que ela tava... Não sei se ela tava devagar, mas ela mandou o flip pro alto, não mandou pra frente. Então ela só subiu e caiu. Brenda, normal, vai acertar em breve. Eita. Eita. E ali ficou. Morreu. A respiração sobe. Caralho. Tô vivo. Opa. Nossa, cusão. Calma aí. Calma aí que eu não soube administrar, calma. Tem mais, tem mais. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Porque o tombo foi muito feio. Não era pra rir. Só que o som foi muito engraçado. É aquele, sim, não vai pro céu. Caraca, o som foi muito engraçado. Eu foquei no som. Peço perdão à sociedade por ter rido do tombo, que o tombo foi... Eu não ri do tombo, mais uma vez. Eu ri do som. Agora, se você ver só a imagem, é triste. Moralmente errado. É. Ai. Ele ficou jogado no chão aí durante um tempo. Vamos ver, você bateu aqui na quina. Bateu ozão. Não, mas... Não, mas... Hum. Vamos ver. Ozão, o primo... Ai! Pegou, hein? Temos aí uma variação do primo já existente, já foi identificada cientificamente, que é o primo bunda encaixadinho. Mas ele não deixou encaixar muito. Já pegou reflexo. Piscou aí, amigo. Essa subida é excelente. Essa subida é de um desespero. Não, comigo não. Ok. Gawain. Slow. Tudo no slow. Até então. Ei! Não. Eu não estava esperando por isso. Teve storytelling. Ele levantou muito feliz. Felizão. Ele está feliz. Tipo assim, acabei de tomar. Está feliz. É porque é uma excelente obra audiovisual. Teve quebra da expectativa do espectador. Teve slow motion para casar suspense. Então assim, parabéns. Merece um ótimo. Lá vem o Gap. Hum. Olha, o Gap. Meu Deus do céu. A quantidade de primo nesse vídeo. Eu queria muito um slow dessa com uma música clássica. É, é verdade. Estou ligado. Eu vou pausar. Quase. Um, dois, três e pimba. Ó. Está vendo? Foi o olhe primo. É. No Gap. KKK brabo demais. Que barbaridade esse meu primo sempre aprontando. Cara, isso aqui é uma excelente definição. Que barbaridade esse tombo. F celular apenas. KKK. Boa, você ficou de noite. Misericórdia. Meu Deus. Excelente montagem. Desgraça. Misericórdia. E essa no corrimão foi o maior maneiro, porque deu a impressão de que ele ia deslizar com o pé. E se ele caísse em cima do shape e continuasse andando assim? Ia ser maneiro. Um salve aí para a rapaziada do Engenhão. Qualquer dia tamo aí. Emanuel que anda muito, inclusive. Eita. Eeeeeee. Nossa. Parece que ele fez de propósito. Tum. Parece que ele mirou. Eu vou ali. É ali que eu vou. Caraca. Bem borda. Bem borda é ótimo. Caraca. Ai, na moral, muito azar. Já pensou em praticar jogos de tabuleiro? O legal é o desespero nesse momento. Então vai. Descendo a ladeira. Queda da Amy Correira. Tá. É ela e um mano de bike. Vamos ver. Ó, tremeu tudo. Segurou. Segurou. Já vai. É o domínio. Quebra a mola. Nossa, tá descalço. Tá descalço? Ela não tá de chinelo, não? Não. Não sei se ela tava de chinelo, senão ela já evaporou. Doeu, Paco. Lá vem. Nossa, primo. Cadê a bunda? Aí está. Bunda. Bunda. Ai, nossa, ele caiu seco, hein? Ai, um belo de um heel flip com slow motion. Ó, catou o primo no alto e... Nossa, dá pra ver o pé dele entorquei. Não, até o primo, até de primo essa manobra ficou bonita pra caraca. Ó, ó o cat. Perfeito. O cat perfeito do primo bunda. Perfeito. É esse aí, ó. É a fórmula, rapaziada. Quero ver os primo catados no alto agora, hein? E o Binho de novo? Ó, lá vem. Ei. Nossa. Elemento surpresa. Primeiro, a criança. Ninguém chamou essa criança, ela veio correndo. E congelou, só que ela congelou na frente dele. Mas não dá pra botar a culpa na criança. Ou dá? Eu acho que dá porque o Binho deve ter se assustado. Olha o jeito que ele caiu. Do nada suja a criança na sua frente? Não, ele nem viu a criança. É, eu acho que ele começou a cair antes. Ó. É. Mais uma vez, Binho. Aí, a galera tá se empenhando, hein? É. Os tombos tão bons, hein, rapaziada. Deixa o like aí pra gente também, ó. Pelos tombos. Pela galera que tá se machucando. É. Que é mais importante do que a gente ir. Machucando, não. Se empenhando. Se empenhando. Porque, na verdade, tá dando certo. Porque o intuito aqui é cair. Se eles tão caindo, tá funcionando. Então tá funcionando. O objetivo é isso. Rapaziada, chegamos aqui numa conclusão. A gente reassistiu aqui todos os vídeos pra ter certeza. Foi difícil. Foi acirrado. Tinham quatro vídeos muito bons, mano. É. Mas um tem que ganhar. E a gente escolheu esse aqui, mano. Esse daqui eu acho que foi o que a gente se... Entregou mais entretenimento pra gente. Foi esse aqui. Eu posso assistir esse vídeo todo dia, mano. Eu vou continuar rindo, Gui. Parabéns, Sorriso SK8. Vamos mandar uma mensagem pra você. Te explicar como é que você vai receber aí sua premiação. Muito obrigado a todo mundo que participou. E lembrando que vocês podem continuar participando. É. Só marcar com a hashtag no Instagram. Hashtag fail no SKTBS. Então é isso, rapaziada. É nóis. Até o próximo vídeo. Tamo junto e deixa o like, hein. É nóis.